No vídeo de hoje galera temos novidades aí do novo jogo da Marvel Oficial pra Android Mais uma piadinha aqui de começo de vídeo pra vocês, espero que vocês gostem dessa O que diz um ouriço quando, ou ouriço né, se você quiser falar desse jeito também Quando encontra um cacto, sabe? É você mãe? Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zuko Shaper Play E no vídeo de hoje galera estamos aí com novidades do novo jogo da Marvel Que é aí o Marvel Helm of Champions, tá galera? Game esse que vai vir aí, muito bom Tem uma promessa aí de ser um action RPG, tá galera? Aparentemente não vai ser de turnos ou vai ser de tudo, não dá pra entender muito bem ainda Por isso que nós viemos aqui hoje nesse vídeo que a gente vai fazer meio que um react aí Do trailer direto do jogo Por que galera? Eu vou explicar pra vocês Saiu esse trailer que tá passando aí na tela pra vocês, tá? Onde que é um trailer cinematográfico Ou seja, que não dava pra saber aí qual que seria o tipo de jogo Como que seria o jogo, tá? Há algum tempo atrás saiu esse trailer E agora cara, saiu aí uma novidade sobre esse jogo, tá? Lembrando que esse jogo aí vai ser um jogo action RPG Quando você vai poder enfrentar várias facções Aparentemente morre aí um tal de Master Um negócio assim, eu não lembro direito agora Mas ele começa um pós-apocalíptico Vamos dizer assim, pós-apocalíptico aí nesse negócio Que as casas se dividem Eles fazem vários clãs, tá? Incluindo dois deles, por exemplo É a Spider Guild e a Gama Order, tá galera? Order e Gama, tá? Então eles dividem Tem a Iron House Que é a casa do Homem de Ferro E a Spider Guild é a do Homem-Aranha A Gama Order ali também é a do Hulk, tá? Então eles se dividem em várias casas E eles lutam entre si Tem várias coisas pra se fazer, várias missões É um action RPG, então tem muita coisa Pra se fazer no jogo, tá bom galera? Inclusive esse é o trailer que vocês estão vendo aí passar na tela, tá? E é muito interessante Desde já eu peço você aí pra deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho aí pra não perder mais o vídeo Que isso é muito importante pro crescimento aí do canal, tá? E se você quiser saber mais Visitar o site oficial do game Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Na área de downloads, beleza? Outra coisa também que eu quero pedir pra vocês, hein? Pra dar aquela moral É pra compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá? Que é muito importante isso E comentam o que vocês acham do game E saiu aí, esses dias pra trás, tá? Uma gameplay de dentro do jogo Não mais uma gameplay cinematográfica E nós vamos acompanhar e ver essa gameplay aí Pra ver o que que tem Nós vamos ver juntos, beleza? Pra gente dar uma olhada nisso aí, beleza? Então vamos fazer o seguinte Bora lá ver a gameplay, tá? Bom, galera Estamos aí para Ver o trailer da gameplay Direto do jogo aí Pra gente ver Como que vai tá, beleza? Então, bora lá Dar um play aqui Marvel Experiência Novo experiência no universo da Marvel Killend, Blade Land Iron Mare Platinum Na Mines Necropolis Warfare Falls Aí são as localidades, né? A Star Punch Ah, tá, galera Pelo visto Isso aí vai ser os lugares Onde customizar o herói Isso aí, cara É muito Mas muito da hora, velho Muito da hora mesmo, cara Multiplayer Time de defesa Triunfa Eu acho Cara, olha isso Mano Vou jogar Certeza Olha isso, cara 3x3 Caraca, velho Na moral Tá muito bom Será que vai ser tão bom Quanto a gameplay, velho Meio que um MOBA Só que não Entendeu? Caraca, velho Essas customizações Tá muito incrível, velho Criar o time Essas coisas assim Muito bom Muito bom Muito top, velho Muito top mesmo Então esse foi o trailer aí Do jogo Muito legal Gostei demais, tá? Vou deixar aí pra vocês também Talvez eu deixe Não sei se eu vou deixar ou não É o trailer oficial do jogo Cinematográfico, tá? Pra vocês darem uma olhada Então, cara Eu vou nessa Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando que mais informações e notícias Eu vou deixar no link na descrição Do vídeo, valeu? Então, valeu, galera Fica assim Eu vou nessa Até mais E fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma